Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo, é porque gostaria de mais informações de como parar de beber. Vou te mostrar agora um tratamento natural que vai te ajudar a se livrar desse vício. Você já tentou por várias vezes parar de beber, ou pelo menos diminuir a bebida que ingere ao longo do dia, e nada aconteceu? Fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar. Se você ainda não conhece, o Drink Kit Caps, ele é um suplemento vitamínico que auxilia na prevenção e no tratamento contra o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Ele age no organismo, produzindo um efeito de perda gradativa do desejo compulsivo pelo álcool, provocando assim a diminuição e os sintomas de abstinência gerados pelo álcool. O Drink Kit Caps não produz efeitos colaterais de curto ou longo prazo, não provoca vômito, tontura, diarreia, entre outros sintomas colaterais. Você deve conhecer muitas pessoas que bebem regularmente sem enfrentar problemas maiores, conseguem trabalhar normalmente, beber em reuniões sociais e familiares sem causar constrangimento. Mas existem pessoas que exageram ao ponto de transformar o ato de beber em compulsão, tornando a bebida ato central de suas vidas, passam a enfrentar doenças graves e problemas de convivência que contaminam a vida familiar e relações sociais e profissionais. O primeiro efeito do Drink Kit Caps é eliminar toda a química do organismo causado pelo álcool e reestabelecer os níveis de vitaminas e nutrientes do corpo. Além de possuir efeito antioxidante, evitando assim a longo prazo cirrose e câncer na garganta. Muito utilizado em clínicas de reabilitação, não causa enjoo e não possui efeitos colaterais, visto que toda a sua fórmula é de origem natural. Se libertar do vício do álcool não é uma tarefa fácil. Drink Kit Caps possui componentes que evitam a recaída prevenindo abstinência, ansiedade, nervosismo e estresse. Drink Kit Caps é seguro e eficaz. Drink Kit Kit Caps é certificado pela Anvisa e está de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Registro do Ministério da Saúde. O produto original é vendido apenas no site oficial. Aproveite a promoção em tempo limitado, com frete grátis para todo o Brasil. Ah, tome cuidado, porque existem muitos produtos falsificados no Mercado Livre e outras lojas digitais por aí. Portanto, vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários o link do site oficial. Então, o que você está esperando para se livrar de vez do álcool e voltar a ser feliz? Acesse o link na descrição e adquira já! Drink Kit Caps! Tchau! 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 Obrigado.